Salve buzineiro, olha aqui ó, Jeep Renegade, olha que legal hein, colocou aqui aquela marítima poderosa ó, vou mostrar ali pra você onde é que fica se você tem um carro parecido com esse, entra no site, vem pra loja né, olha lá ó, poneta virada pra baixo, olha o motorzinho que massa ali, aproveitou o parafuso da bateria, sempre acompanhando o relê, fusível e o som daquele jeito hein, toca aí buzineiro É, precisou de buzina? Vem pra sua buzina